Estamos aqui com o primeiro rolê de Sword of Mana, esse jogo maravilhoso feito pela Squaresoft de PS1, o que acontece, ele é um Action RPG das antigas, muito bom, ele é meio que o percursor do Tree of Mana e do alguma outra coisa of Mana, tudo que tem of Mana é meio que desse mesmo universo aí. Prontinho, vamos aqui começar um novo jogo, eu não tinha, vou com garota, qual o negócio eu vou usar, não tinha em inglês, em português quer dizer, aí só que eu tinha baixado, estava escrito lá, ah, o jogo é em português, aí eu, ah, já é então, vou com a luva, acho style demais, luva, meu nome vai ser, aí estava lá escrito que era em português, só que na verdade era espanhol, aí eu fiquei meio bolado, medíocre, é isso aí, adoro complicado pelo menos o medíocre, né? Tá, o que acontece, quando você começa o jogo, você seleciona o lugar que você quer ficar, aí o que acontece, onde você vai selecionar e tudo mais, vai definir meio que o que você vai liberar no jogo, então tipo, eu vou estar fazendo de um jeito que eu quero liberar todas essas fases diferentes, então pra isso é necessário um guia, sabe? O que eu estou pegando, está falando para eu pegar, fazer o mapa aqui, aí todos os lugareszinhos, tá ligado? Tipo, você vai montando, você vai fazendo missões, você vai ganhando artefatos, esses artefatos você vai montando o... Tá, aí você tem que botar, com esses artefatos você vai montando o mapa, sabe? Então, eu vou botar aqui no terceiro do cantinho ali, show de bola! Aí cada artefato vai virar... Artefato? Artefato? Não vou falar artefato mesmo, artefato é fofo de falar! Aí você vai montando um lugar diferente, esse é a sua casinha normal, né? Casinho bonito! Ah, e agora vai ter a introdução do jogo, que vai explicar mais ou menos sobre o que que é a mana, mas eu não vou botar isso aqui não, pelo amor de Deus! Quando o jogo está em português, pelo menos, eu vou tratar melhor na história, mas também esse não é um jogo muito, tanto focado assim, em negócios de história. Ele, assim, eu gostei pela porrada, né? Porrada é legal, aí tem bichinho, você faz o negócio com as outras pessoas, é legal. Pá, codei! Tá, então, bola faz correr, né? Sem bola pressionada você não corre. E é desse tipo de jogo que te bomar pra ir desenhadinho e tu corre por aí. É quadrada pra ir ao menu, né? Que tem suas habilidades, itens, equipamento, etc. Olha esse bicho aqui! Eu sou o Sproutling! O mundo pode ser montado conforme a sua imaginação. Você sabia disso? Eu sabia disso! Aqui está! Conseguiu os Color Blocks. Essa é a cidade de Domina. Então, tipo, agora eu tenho um mapa, né? Mais um artefato. E eu vou usar ele em algum lugar aqui pra poder... Fazer a cidade. Aí eu aperto o quadrado pra poder ativar ele. Eu vou fazer ele em cima aqui da... Tipo, você só pode construir em lugares que estão em proximidade de onde você já construiu. Eu vou aqui pra cidade de Domina. Vamos lá, começar aqui no Mercadinho. Ei! Tá, esse cara aí, ela me solucou fazer mais pra frente. O foco de agora não é esse cara, não. Tem que procurar. Não é o nome dele, não. Acho que é Ludicolo, Ludlopo, Loquito, Loquito, é esse mesmo. Eu sou Nicolo. Eu sou um mercador viajante. Mas a rua ali, a estrada, tá cheia de bandidos. É muito perigoso deixar essa cidade. Você não acha também? Não. Você é muito bravo. Eu não posso fazer negócios com todas essas galera aí na estrada, não. Vamos lá ensinar esses bandidos uma lição. Assim que nós finalizarmos, eu vou deixar você rico. Tudo bem. Você é bem mercenário. Eu gosto de pessoas que sabem o valor do dinheiro. Nicolos Business and Nuzzle. Os negócios bizarros de... Mas eu primeiro preciso parar e ver o Tiapo. Venha comigo. Olha aqui, é o Tiapo. Aqui eu acho que não tem lugar pra entrar, não. Ah, não. É aqui. É aqui. Tem muita porta que você não pode entrar. É esse maluco aqui. Ah, porque é o Nicolo. Tudo bem? Como é que você esteve? Você tem algo bom pra mim hoje? Na verdade, eu tenho um item esplêndido pra você, mas eu não posso deixar... Não posso vender. Ah, Nicolo. Você só está tentando me deixar mais interessado. É... Deve ser só a tralha. Cala a boca, seu... Cebola. É isso. É uma roda que eu catei na rodovia. Hum... Parece como uma roda normal pra mim. Já é, então. Tô indo. Você tá certo. É... É apenas uma velha roda. Nada especial. Ah, pera aí, cara. É... Mesmo eu posso falar que não é uma roda comum. Eu vou pegar isso. Quanto você quer por isso? Cinquenta mil de dinheiros. Nicolo, você é muito orgulhoso pelo seu próprio bem, hein? Nada custa tudo isso. Cala a boca. Me arrume cinquenta mil. Até então, eu vou deixar o medíocre ficar com isso. Nicolo, você... É o pior. Eu vou arrumar o dinheiro, então, por favor, deixe ter isso. Eu voltarei. Seu babaca, sem coração. Então, é isso, cara. Só pra deixar o outro com ciúminho, me deu aqui mais um artefato. E eu vou usar esse artefato agora. Eu vou usar ele aqui, ó. À esquerda da minha casinha. Boing, 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 boing. Sempre tem uns efeitos muito, muito da horas pra fazer os lugares. Tchau. 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 o mundo saber que você é feliz, no fim das contas eu sou um mercador e quero fazer todos os meus clientes felizes, eu curto a vida e você deveria também, vem, adeus. Então é isso, vou finalizar esse episódio por aqui, no próximo episódio vou estar seguindo outra missão ou outra coisa aí que eu estiver fazendo, então até o próximo episódio, é nóis.